Oi gente, eu sou a Juliana aqui e vou mostrar um pouco pra vocês o que a gente está vendendo aqui nessa mesa. A gente tem a farinha de mandiola temperada, que está maravilhosa, viu? Temperada com coentro super caseiro. Aqui do lado a gente tem os molhos de pimenta, tem as conservas, a conserva de malagueta, essa daqui é a conserva de biquinho. Então, esse molhinho aqui é o molho de alho, que é maravilhoso pra você comer com churrasco e colocar em salada. Esse daqui também é um molho defumado, muito gostoso, é o meu preferido inclusive. Temos aqui o molho de biquinho e o de malagueta também. Vem pra cá que a gente está esperando vocês, tá? Tchau.